Oi gente, vídeo de ninhada do Nascimento ao Desmame aqui pra vocês e hoje a minha ninhada de Twister do Arf são os anõezinhos. Olha que ninhada mais linda! Aqui os filhotes recém-nascidos, né? Quatro bebês e a gente já vê que três nasceram bem pálidos e um nasceu cor-de-rosa. Esse cor-de-rosa provavelmente vai ter cor e esses pálidos, eles são uma característica de quando nasce um ratinho bio que na verdade é o branco de olhos pretos. Eles sempre são pálidos, como se não tivesse sangue dentro. Então aqui eu já sabia que eu tinha três bio e o outro, que é maiorzinho, ele não é bio porque ele tem olhos vermelhos e ele é cor-de-rosa. Conforme eles foram crescendo, deu pra ver bem, né? Que os meus pálidos realmente são brancos de olhos pretos e o maiorzinho eu ainda não sabia que cor ia ser. Apesar dele ser um pouquinho maior, ele também é dwarf porque é uma ninhada filhote de dwarf versus dwarf. São filhos do Domenico, que é o meu anãozinho lindo e a mãe é uma anã da cor mink. E aí aqui os bebês já estão um pouquinho maiores e a gente percebe que o de olhos vermelhos, que não é bio, ele é beige. Ele é um beige bem clarinho e ele tem olhos vermelhos. Então aqui a gente já começa a descobrir a cor dele. Conforme os pêlos vão saindo, a gente descobre que os filhotes brancos, na verdade, tem pintas no rosto, né? Tem uma fêmea, inclusive, que tem uma orelhinha preta. E o filhote amarelinho, que é o beige, a gente também descobre que ele não só é beige, como ele é variberkshire, que é esse branco que fica na lateral da barriga, que sobe até as costas. Vai dar pra ver um pouquinho melhor já já. Então ele tem a marcação variberkshire, né? Na lateral da barriga, que deixa ele todo salpicado de branco. E os filhotes brancos também têm as pintinhas no rosto, que também é uma característica, né? Da marcação, da genética é sexo que os bio têm. Olha que lindo o beijezinho, com o branquinho na lateral, né? Com a marcação variberkshire na lateral da barriga. Ele ficou um ratinho muito lindo e de olhos vermelhos, vermelhos escuros. Os outros filhotes estão aqui. Você pode ver que esse aqui, ele ficou quase todo branco, quase sem pinta. Apesar de que, conforme ele for crescendo um pouquinho, as pintas podem aparecer. Elas podem aparecer um pouco depois, né? A gente acha que vai ser branco e ele não fica branco. E esses que já têm as pintas no rosto, a tendência é que apareça mais pinta depois. Essa é a fêmea que tem uma orelhinha preta. Muito linda, gente, linda. E essa aqui é a outra femezinha. Nasceram, na verdade, dois machos e duas fêmeas. Duas femezinhas dessas brancas. E um machinho branco e um machinho beige. Então, são dois machos e duas fêmeas. Olha que coisa mais linda. Essa nasceu mascarada. Lindos, bebês. Tudo dwarf, gente. Tudo anão. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eles realmente ficaram muito lindos. Eu devo ficar com os dois. Eu não sei quais ainda. E eu vou colocar aqui agora a playlist com outros linhados do nosso mental desmano. Se você quiser continuar assistindo, tem muito vídeo bonitinho.